Galerinha, se esse vídeo não chegar a 5 mil likes, não vai ter mais episódios de Diário de Vida. Então já aproveita e dá o seu like agora pra essa série continuar. E não esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho. Laulin, o anjinho transportou a gente pra cá. Mas cadê o anjinho? Ele transportou a gente pra nossa... Você não tá velha, eu pensei que você ia ficar mais velha. Por quê? Eu não sei, porque ele tava mostrando as partes da nossa vida. Eu acho... Olha lá o balão, a gente pode ir pra casa. Mas é papai e mamãe tão lá dentro do barco. Nosso prédio tá branco. Será que pintaram? Não sei, será que é um futuro tão, 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 tão distante? Pensa-me. O que que tá acontecendo? O que é isso? O asfalto está branco, por que que o asfalto tá ficando branco, Lau? Pensa-me, mas o que é isso, pensa-me? Lau, cuidado, sai daí, sai daí, você vai ficar... É corretivo. O que que é isso, Lau? Ele tá tomando conta da nossa cidade. Olha lá, ele deixou a placa toda branca do coisinho da Michelle. O asinho, o asinho, ajuda a gente. O asinho, o asinho, cadê o asinho? O asinho, cadê o asinho? Lau, o asinho deixou o asinho aqui pra mim. Olha lá embaixo. Pensa-me. Tem tsunami. O que que tá acontecendo com a nossa cidade? Eu não sei. Olha, cuidado que essa negócio de uma branca vai pegar você. Vamos tentar dar volta por trás do prédio. Tá, pode ser. Cuidado pra você também não ficar branco. Cuidado com os negócios blancos. Cuidado, Lau, Lau. A gente precisa ser o papai e a mamãe e falar pra eles. Ai, meu Deus, a gente tem que dar um jeito de passar por ali, Lau, Lin. Tá, pode. Como que a gente vai passar? Eu não sei. Ai, meu Deus, a gente... O que que a gente vai fazer? O que que a gente tá fazendo aqui? Por que que o anjo não tá fazendo isso? Eu não sei. O anjo deixou a gente aqui e não vai fazer isso. Meu Deus, anjo. Pela. Pela. O que, Lau? Ele era um anjo, né? Sim. Aí, ele trouxe a gente aqui, né? Sim. Ele tá ficando todo branco. E? Será que a gente morreu e foi pro céu? Não. O céu não é essa coisa horrível que fica toda branca. Mas o céu não é branco? É branco, mas não é essa gosso. Mas a blanca é melhor a gente correr, Lau. Eu acho que a gente tá num sonho. Vamos nos jogar daqui de cima. O quê? Você tá ficando doido, Benjamin? Eu acho que é um sonho. Não é. Olha aqui. Ah. Você deixou isso? Sim, sim. Então não é um sonho. Ah, que droga. Pra onde a gente vai? Vamos correr contra a coisa blanca. Correr? É pra lá. Tá, Benjamin. Mas a gente precisa só o quê? Lembra que a mamãe falou da casa misteriosa do Astolfo? O que que tem? Que lá era uma casa sobrenatural. Às vezes a gente foi lá e a gente acha alguma resposta. Mas será que aquilo tem alguma coisa a ver com isso? Anjos? Deve ser fantasma as coisas. Tem tudo a ver. Anjos? Fantasma? Sim. Claro, Benjamin. Não quero mais ser anjos. A casa do Astolfo é pra lá. A gente vai ter que descer e atravessar tsunami. Tá, mas vai você na frente. Tá, vem. Vem me seguindo, Lau. Vem me seguindo. Cuidado, cuidado. Cuidado com a água. Tá, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus. Vai, pensa. Ai, aqui é muito alto. É muito alto. Lá em um, dois, três, três. Aqui é o boleto. Estive, 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 Estive. Acorda. Estive. Ai, Bela. O que foi? Eu escutei as crianças darem um grito. Grito? Como assim, Bela? Eu não tô escutando nada. Pera, mas eles já pararam, né? Eu queria só... Mas como que? Eu grito de como? Ai, sei lá. Gritando. Eu não sei. Grito do quê? Às vezes ele deve estar sonhando. Mas é que eu não quero ir lá sozinha. Ai, meu Deus. Você quer que eu vá junto com você? Ué, não, não. Mãe, eles devem estar, sei lá, sonhando com alguma coisa. Você contou daquele sonho do anjo que eles tiveram também? É, só que eles estavam falando que era verdade e estavam girando de pé junto. E eles tinham prometido pra mim que não ia mais mentir pra gente. Tá, tá. Isso pode ser verdade. Vai lá ver, vai lá ver. Vai lá ver. Eu não vou entrar lá porque... Ai, eu tô com muito sono, Bela. Ai, meu Deus. Tá, tá. Deixa eu ver. Tá. Aparentemente eu tô lendo. Não, não, não. Ai, não. Corre, corre, corre. Ai, soninho. Ah, tá, tá. Tão sonhando. Tão dormindo bem, Bela. É melhor não acordar eles porque depois eles vão perder o sono e vão ficar aí querendo pilhar a noite inteira. Tá. Quer subir lá em cima do navio pra dar uma olhada no mar? Pra ver se você relaxa um pouco? Ah, mas você não tava com sono? Ah, tá. Mas eu acho que é bom relaxar um pouco, né, meu amor? Vai que libera um voo e a gente consegue ir amanhã pra lá. É, só que daí eu acho que já não vai dar tempo de fazer mais nada. Dá pra gente fazer aqueles desejos, jogar uma moedinha no mar. Ah, tá. Agora você vai confiar agora uma moedinha no mar pra o aeroporto voltar ao normal e a gente poder viajar, né? Vai que, né, vamos subir lá pra ver. Tá certo mesmo, é muita imaginação. Depois falo das crianças. Llaulin, a gente tá quase chegando na casa do Astolfo. Ó, é pula ali. Llaulin do gel, olha lá em cima, já tá ficando tudo branco. A gente conseguiu descer de lá e tem água ali. Pensa-me, e se a gente arrumar um crucifixo? Crucifixo pra quê? Ai, meu Deus, as vaquinhas vão morrer. Pra espantar os maus espíritos e demônios. Mas você tem... Como que a gente vai arrumar um crucifixo? Eu não sei. Tá, um crucifixo. Tá. Você... Quê? Crucifixo. Ó, a gente pode ir, vamos chegar na casa do tio Astolfo? É pra cá mesmo? É pra cá, Llau. Eu lembro que era perto da nossa antiga casa. Ai, meu Deus do céu. Olha, daqui a pouco a gente já tá vendo ela e parece que ela não ficou branca. Então deve ter alguma coisa ali pra gente ver. Logo, é perigoso ter... Pensa-me. Carros? Na frente da academia, aquele carro tá pulando. Tem carros ainda? Dá pra gente pegar um pra gente. Não, Llau, e a gente tem que vir agora aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pensa-me por causa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Foco na missão, foco na missão. Foco. Ah, ah, ah. Tá, agora a gente tem que dar um jeito de entrar na casa do tio Astolfo. Ela tá toda inundada. É, pelo menos tem água aqui. Pelo menos tem água, Llau. Tem uma tsunami lá do outro lado da cidade. Você fala, pelo menos tem água aqui? É, porque... Eita. Porque não tem... Não tem coisa branca. Ah, entendi, entendi. Tá. E a gente vai ter que dar um jeito de entrar na casa do tio Astolfo. Pensa-me, será que é uma boa ideia? Eu não sei. Eu tenho medo de casas assombradas. Tá, tá. Não é assombrada. A gente tem que procurar alguma solução. É, sim, mamãe falou que aqui acontecia um monte de coisa estranha. Eu sei o que aconteceu. Tá aberta, tá aberta. E parece que ela tá sem móveis. Vem, 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 vem. Ué, então o tio Astolfo não mora mais aqui? Eu não sei. As águas aqui, elas flutuam. Certo, pensa-me. Eu não quero ficar aqui. Essa casa é estranha. Estranha? Pensa-me. É. É a porta que a mamãe falou. O que que tem essa porta? Mamãe falava que uma porta levava eles pro sobremundo. Então, nós devemos abrir essa porta. Não, não, não. Pensa-me, não, não. É pro bem da humanidade. Pensa-me, não. Não vou deixar você fazer isso. Eu tô me sentindo estranho, Lau. Eu tô me sentindo estranho. Eu tô tremendo tudo. Pensa-me, você não pode fazer isso. Pensa-me, pode acontecer uma coisa terrível. Laulin, eu vou abrir. Não, pensa-me. Sai da minha frente. Não, não, não. Não vou deixar. Tá, eu tô sentindo tudo tremendo. Deixa eu abrir em um, dois, três. Sai da frente, Lau. Eu vou abrir, eu vou abrir. Aaaaaaah! Laulin, 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 Tsunami, Tsunami. A Tsunami engoliu a gente. Peraí. Tsunami, Tsunami. Não, 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 não. Mamãe e papai vão acordar e vão vir a gente. Tá, mas Tsunami, Lau. Você viu o tamanho? Pensa-me, a gente tá no bairro. Eu sei que a gente tá no bairro, mas esse Tsunami engole. Isso é um sinal que o Tsunami vai vir engolir esse bairro. Pensa-me que coisa mais estranha a gente sonhou. A gente ir lá, ver aquele coisa... A gente tava sonhando. Você sonhou a mesma coisa que eu, né? Eu sonhei que tava ficando tudo branco e tinha uma Tsunami que engoliu a gente. E daí a gente pulou e daí você gritou. Ai, meu Deus, a gente tava tendo o mesmo sonho. Laulin, mas eu vi um anjo aqui. Ele não falava a língua de gente. Sim, e daí a gente tentou falar a língua dos anjos e não funcionou. A gente tava no mesmo sonho. É ligação de gêmeos. Mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Laulin, eu acho que eu vou falar pra mamãe e papai que a gente... Não, não. Pensa-me. Laurin. Quê? Mamãe e papai não tá aqui. Ué? O que que aconteceu? Ai, eles devem ter sido raptados. Não, Benjamin, não... É, sim. Eu acho que aquele sonho foi o futuro e daí o futuro aconteceu e a gente interferiu. Não, 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 não. E a gente é... Você tá... Pera, Benjamin! Sossega. Respira. Tá. Olha só, não pensa besteira. Papai e mamãe devem ter ido no banheiro. Ou sei lá, devem ter ido espalhecer. Pensa-me. Tô respirando direito. Para, tá bom. Parece que tá gripado. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá. A gente só tem que descobrir o que que tá acontecendo e depois a gente falar pra mamãe. Porque agora ela não vai acreditar no que a gente tá fazendo. Eu acho que a gente deve tal de fazer esse negócio de espalhecer também. Hã? Espalhecer. Mas pensa-me. Você falou em espalhecer. Ah, tá bom, Benjamin. Mas a mamãe não pode ver que a gente saiu do quarto. Você viu aquele anjo? Você viu a destruição que tava na nossa cidade? Eu fiquei terrorizado. Eu acho que ele tá querendo falar alguma coisa pra gente. Falar o quê, Lauli? Eu não sei. Será que tem alguma coisa a ver com a vovó? Ou se tem alguma coisa a ver com os fantasmas que a mamãe falava? Ai, meu Deus. Eu não sei. Lembra que a gente foi... Tentou ir na casa do Drastolf e não conseguiu? É, pois é. É verdade. Mas... Deve ser por isso. Hum? Deve ser por isso que a gente não conseguiu ir, porque a gente já descobriu alguma coisa e daí o sonho não deixou. Ah, tenho certeza que foi isso, Léo. Quando a gente voltar pra casa, a gente vai ter que ir lá investigar. Tá, tá bom, tá bom. Mas a gente precisa pedir ajuda de alguém. Se pelo menos o Zuello estivesse aqui... Ai, vamos pedir ajuda. Deus do céu, nós precisamos de ajuda do senhor. Espera, deixa eu desligar o blasfim pra dar certo. Nossa, Benja, que coisa mais estranha. O senhor venha nos ajudar agora, por favor. Eu acho que dá certo. Pronto. Eu não sei, não sei. Meu Deus. O quê, Nauvin? Você já tá vendo alguma coisa? Pensa-me, não temba. Cliente aos pais. Não é um anjo. Não é um anjo. Não, não fala, não fala, não fala. Eu tenho medo. Pensa-me, eu não gosto. É um xalalás. Corre. Mas a gente tem que avisar, mamãe e papai. A gente não passa aqui. Ai, meu Deus, corre, corre. Papai, mamãe, vem, vem, Nauvin. Corre, 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 corre. Pensa-me, você é meu também. É um xalalás. Cliente, não é o bem-vindo. É um xalalás, é um xalalás. Isso, ele vem atrás da gente. Não, 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 quieta, vamos fingir que a gente é nada. A gente finge que é o vento. A gente finge que é o vento. Eu sou o vento. Santo é o Senhor. Vamos cantar. Lá, ju, importa. Eu escolho o Deus. Mas eu escolho. E aí amigo de Deus. Aqui é o look. Aqui é o look. Eu quero que é o look. Oh, meu Deus.